Termina na próxima semana o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Quem não enviar as informações até 30 de abril vai pagar multa. Segundo a Receita Federal, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração. Silton é contador. Segundo ele, a maior parte dos clientes deixa para fazer a declaração do imposto de renda na última hora. Infelizmente a gente ainda percebe no brasileiro, de uma maneira geral, deixar sempre para a última hora. Então ano após ano isso vem melhorando, vem deixando de acontecer, mas ainda uma parcela muito pequena da população e ainda a maioria deixa para a última hora. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações do imposto de renda. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril. Devem apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física os contribuintes que receberam no ano passado rendimentos tributáveis de mais de R$ 24.556,65. Está obrigado a entregar a declaração que em 2012 teve rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65. Ou ainda, se ele teve posse de bens em 31 de dezembro de 2012 acima de R$ 300 mil, se ele tem investimentos em ações, por exemplo, ele está obrigado a apresentar essa declaração, e ainda se teve rendimentos isentos e não tributáveis até R$ 40 mil, ele também está sujeito à entrega. Os programas para preenchimento e envio da declaração estão na página da Receita Federal na internet. O prazo vai até 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Quem não conseguir entregar sua declaração nesse prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, e uma multa mínima mesmo, que ele não tem imposto apurado na declaração, de R$ 165,74.